Fala galera, eu sou o Marcos Daniel e galera, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal Hoje, mais uma vez, irei responder perguntas para vocês Eu pedi as perguntas na hashtag MDResponde Eu troquei a hashtag de novo porque existem vários marcos por aí Então, MDResponde é um pouco mais fácil de se achar Vai deixando seu like nesse vídeo, compartilha por favor porque ajuda muito o canal Primeira pergunta é da Fitfi Com o que você jamais trabalharia? Uma coisa que eu não quero, eu não quero mesmo, eu não quero, eu não quero trabalhar É como advogada, Deus me livre de ser advogada Senhor, socorro, uma coisa que eu não quero ser, não quero ser mesmo é advogada Milena, Todd ou Nescau? Na verdade, eu gosto muito de Todd, eu acho Todd muito bom Mas na verdade, eu gosto dos dois Qualquer um é bom, para mim qualquer um é bom, sério Eu gosto de tudo, eu gosto de Todd, eu gosto de Nescau, eu gosto de arrumar o Tim Gosto de qualquer coisa que tenha chocolate e açúcar Entre Nescau e Todd, eu vou preferir Todd, mas eu gosto muito dos dois Gosto muito de todos E a minha? Qual foi a viagem que você mais gostou? Eu só fiz uma viagem, tipo assim, que eu vá muito longe, muito, muito longe Que foi quando eu fui para Bahia com meus pais Ela foi uma viagem muito legal, ela é muito legal, senhor, aquele lugar é muito quente, Deus me livre Mas é sério, eu gostei muito da Bahia Talvez eu volte Mas eu gostei muito do lugar onde eu fui Eu fui uma cidade chamada Rui Barbosa da Bahia Talvez que você seja de lá ou conheça essa cidade Ela é legal Henrique Você tem algum sonho barra pesadelo recorrente? Qual? Não, eu não tenho Não tenho um sonho, pesadelo, nada recorrente Dudu Já terminou de ler todos os livros de Harry Potter? Ainda não, ainda não Falta dois Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte Ana Carol Você já teve medo de alguma coisa muito boa e que hoje não tem mais? Ó, eu já tive medo de praia Eu já tive medo de praia E sério, a praia não é nada demais Mas eu tive medo, tipo, de entrar em piscina Nossa, eu lembro da primeira vez que entrei na piscina Senhor, socorro, Deus Eu entrei na piscina Ai, eu... Meu Deus do céu Eu tava com medo Eu sou medrosa Eu sou dessas pessoas Eu sou cagão Diego Se você pudesse trazer um personagem da ficção para a vida real Eu tô nessa minha fase muito Potterhead Vocês sabem, né? Eu tô na minha fase Potterhead Mas, é sério Uma pessoa, um personagem que eu trairia pra vida real Seria muitos, muitos, muito mesmo Mas, por enquanto Eu trairia Hermione Hermione Grandeur Grandeur Hermione de Harry Potter E também Deadpool Hermione e Deadpool Eu trairia esses dois Então, galera, se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui embaixo Compartilha pros seus amigos Compartilha pros seus amigos Manda esse vídeo pra alguém E fala Ah, que legal Assiste esse vídeo Ou o vídeo que você gosta muito Deixa o seu like Compartilha pros seus amigos E... Tchau Tchau Tchau